O proprietário do restaurante Paraíso Vegano chamou a polícia. Alguém atacou nosso chefe. Ele foi elevado a um hospital há alguns minutos. Meus rivais devem ter enviado alguém para arruinar o meu negócio. Quando os policiais chegaram ao restaurante, descobriram que três pessoas haviam estado na área dos funcionários durante o acidente. O primeiro cozinheiro estava cortando cebolas quando o chefe foi ferido. Ele disse à polícia que as lágrimas haviam embaçado sua visão e que não tinha visto nada. O segundo cozinheiro estava descascando camarões quando o acidente aconteceu. Ele disse que estava ouvindo música com fone de ouvido e que não tinha escutado nada. A terceira pessoa, uma garçonete, alegou que estava servindo limonada lá fora. Quem está mentindo? O segundo cozinheiro atacou o chefe. Em um restaurante vegano, não há camarões. Eric estava almoçando em uma cafeteria. A certa altura, ele foi ao banheiro e deixou seu smartphone em cima da mesa. Quando voltou, o telefone não estava mais lá. Eric viu um homem saindo do local e correu atrás dele. Ele o parou quando o homem estava prestes a entrar em um carro e lhe pediu que devolvesse o aparelho. Mas o homem alegou não saber nada sobre o telefone. Ele disse que tinha acabado de dar carona a seus amigos para o trabalho. E ele apontou para dois homens entrando em um prédio de escritórios. Depois de ouvir isso, Eric chamou imediatamente a polícia. Por quê? O homem mentiu. Seu carro é um conversível esportivo com apenas dois assentos. Ele não poderia estar dando carona para outras duas pessoas. A polícia recebeu uma ligação da casa de um homem rico que não voltou depois de ter saído para correr. Quando os policiais chegaram, interrogaram a empregada, a esposa do milionário e seu motorista. A empregada disse Quando o Sr. Jones foi correr, me pediu para preparar seu café da manhã e eu imediatamente desci para trabalhar. Mas já se passaram três horas e ele ainda não voltou. A esposa também estava preocupada. O vi pela manhã, mas ele estava com pressa. Mal nos cumprimentamos e eu fui trabalhar. O motorista disse à polícia que estava esperando seu patrão no carro, conferindo suas redes sociais. Quem sabe algo sobre o desaparecimento do milionário? A empregada está mentindo. Se ela tivesse cortado maçãs para o café da manhã três horas atrás, elas já teriam ficado marrons. Agora vejam o pobre Daniel. Alguém lhe pregou uma peça com um balde de tinta. Olhe para seus colegas e tente descobrir quem foi. Foi definitivamente o Jim. Olhe para a calça dele. Ele tem manchas de tinta. Agora observe estas garotas. Quem vai escapar primeiro? Vai ser a primeira garota. Ela tem unhas longas e bonitas. Ela tem que ter uma lixa para cuidar delas, o que pode ajudá-la a cortar a corda. Uma dessas pessoas no trem está escondendo algum tesouro. Quem pode ser? Quem pode ser? Quem pode ser? É esta mulher. Ela finge estar grávida, mas sua barriga quadrada é um tanto suspeita. Olhe para estas duas meninas. Quem será a primeira a escapar? Aqui está a direita. Ela não tocou na comida porque usa sua colher para cavar um túnel. A garota da direita conseguiu escapar, mas o túnel se divide em dois menores. Um deles está repleto de cobras e no outro tem um incêndio furioso. O que ela deve fazer? Ela deveria cavar outro túnel acima destes dois. Ela tem sua colher, afinal de contas. David era um famoso antiquário em sua cidade, mas havia muitas pessoas que o invejavam. O homem tinha uma bela filha jovem chamada Lisa. Certa noite, quando o antiquário estava ocupado em sua oficina, seu telefone tocou. Um homem lhe disse que eles estavam com a filha do David. Se ele quisesse vê-la novamente, tinha que entregar sua coleção de joias ao homem que esperava na porta. David pediu para falar com sua filha. Ele fez apenas uma pergunta para ela. Eu tenho duas mãos, mas não posso me coçar. O que sou eu? Quando David não ouviu resposta, ele disse Essa não é minha filha. E desligou. Qual é a resposta para o enigma dele? A Lisa saberia que seu pai estava falando de um relógio. Foram necessários nove anos para construir o arranha-céu mais alto do mundo. A cada ano seguinte, os construtores conseguiram dobrar a altura do prédio. Quantos anos levou para que o arranha-céu atingisse a metade de sua altura máxima? Oito anos. Se os construtores dobravam a altura do prédio a cada ano, o arranha-céu tinha metade de sua altura final um ano antes de ser concluído. Divida 30 por meio e acrescente 10. O que você obtém? A resposta correta é 70. A maioria das pessoas divide 30 por 2, acrescenta 10 e obtém 25. Mas quando você divide um número por uma fração, deve na verdade multiplicá-lo pelo denominador, que é o número abaixo da linha. Desta forma, 30 vezes 2 mais 10, igual a 70. Você se encontra no meio de uma floresta com três caminhos à sua frente. O primeiro está coberto com brasas em chamas. O segundo caminho é tão frio que parece a Antártida bem debaixo de seus pés. E o terceiro caminho é coberto com pregos afiados. Qual você deve escolher? Escolheu o segundo caminho. Todo aquele gelo deve desaparecer em breve. Está muito perto de brasas quentes. Fazia dois dias que a polícia procurava por Kyle. O garoto saiu para caminhar e nunca mais voltou. Finalmente ele foi encontrado. Alguém havia batido na cabeça dele e deixado ele caído entre os arbustos. O Kyle só conseguiu dizer amigo e perdeu a consciência. Os policiais tinham três suspeitos, todos eles amigos do Kyle. O Zacarias disse que tinha passado esses últimos dias se preparando para uma conferência. O Jeremias disse aos detetives que tinha torcido o tornozelo e que tinha ficado de cama por quatro dias. E o Billy explicou que tinha ido a Nova York a negócios. O homem até mostrou aos policiais seu cartão de embarque. Quem é o responsável pelo acidente com o Kyle? O Billy mostrou à polícia apenas um cartão de embarque. Então, como ele voltou de Nova York? Sua história parece suspeita. Jordan estava muito atrasado para uma entrevista de emprego. Mas quando ele dirigiu até o prédio do escritório, descobriu que não tinha lugar para estacionar. Ele decidiu deixar o carro um pouco mais longe da entrada. Oh não! Embora houvesse vários outros veículos naquela área, era proibido estacionar lá. Por sorte, o Jordan teve uma ideia e não foi multado. O que ele fez? Ele pegou uma multa de estacionamento de outro carro e a colocou em seu parabrisa. Assim, ficou parecendo que ele já havia sido multado. Ei, eu não disse que era uma solução honesta. Um certo dia, o famoso Chef Logan ia receber convidados muito importantes em seu restaurante. Ele estava ansioso porque seu futuro dependia de como eles iriam apreciar sua comida. Tudo tinha que ser perfeito. Faltava apenas uma hora para que os convidados chegassem, quando o Logan descobriu que alguém havia deixado terríveis marcas de mãos vermelhas em seu casaco branco. Ele examinou as manchas. Era ketchup? O Logan sabia que alguns dos cozinheiros não gostavam dele. Olhe para eles e tente ajudar o chefe a descobrir quem é o culpado. Há um par de luvas manchadas com algo vermelho no lixo. A única pessoa que não está usando nenhuma luva é o cozinheiro à esquerda. Foi ele quem estragou o uniforme do Logan. O Logan é um par de luvas manchadas com algo vermelho no lixo.